Ainda falando em educação, em oportunidade, gente, olha que bacana. Ajudar crianças e adolescentes a escolher uma profissão é o objetivo de um programa social aqui de Três Lagoas. O repórter Israel Espíndola, ele conta pra gente como que funciona esse projeto para ajudar essas crianças e os adolescentes. Pois é, Ana Cristina, o Comunidade Educa este programa social que presta serviço de assistência a esses jovens aqui de Três Lagoas, levando conhecimento e preparando eles para o mercado de trabalho. Sobre este assunto eu vou conversar agora com a Franciele Parrilla, ela que é coordenadora deste programa social. Qual que é o objetivo mesmo do Comunidade Educa? Olha, a missão, o objetivo principal do Comunidade Educa é transformação da vida de adolescentes e jovens, oferecendo para eles um suporte, um apoio para a transição que eles estão fazendo, alguns deles, ou que vão fazer num futuro próximo para o mercado de trabalho. Então, esse é o objetivo principal do Comunidade Educa. E hoje o que está sendo ofertado para esses jovens? No momento, nós temos turmas que estão fazendo cursos de tecnologia da informação, em parceria com a Fundação Bradesco. Eles fazem cursos de empreendedorismo na plataforma do Sebrae, cursos de capacitação por meio de oficinas, oficinas que estão sendo ofertadas, de marketing digital, que estão sendo ofertadas em parceria com os cursos de jornalismo e de publicidade da AEMES, que é o Programa Conexão, e uma iniciativa também que se chama Guia dos Sonhos. E o que seria o Guia dos Sonhos? Bom, o nosso propósito é, lógico, é a formação, a capacitação técnica desses adolescentes e jovens, que é claramente muito importante, mas o Educa, ele quer ir além, ele quer ir além. Ele quer também trazer experiências, diferentes experiências para esses alunos, que também desenvolvam habilidades, por exemplo, comportamentais, habilidades socioemocionais ou relacionais. E o Guia dos Sonhos está dentro desse projeto maior, dessa ideia maior, mais ampla. Nesse momento do Guia dos Sonhos, as pessoas, algumas pessoas vêm falar sobre a sua trajetória profissional, sobre as suas experiências, para que eles possam, então, inspirar a trajetória desses jovens, para ampliar, então, a visão dos espaços que eles podem ocupar, tanto profissional quanto pessoalmente. Então, assim, são trajetórias inspiradoras que podem guiar os sonhos desses alunos. Quem está nos assistindo e ficou interessado em trazer o filho, até mesmo o jovem que está nos assistindo, quer participar do comunidade, como ele deve se inscrever? Ele pode se inscrever aqui, pode visitar a gente, todo mundo convidado, serão muito bem-vindos, teremos muita satisfação em receber todo mundo. ou também pode ser feito online. A gente pode mandar um link de inscrição, depois, se vocês puderem fornecer o contato da gente, essas inscrições podem ser feitas pela online. Bom, vale ressaltar que esses cursos é no contraturno da aula desses jovens. Exatamente, uma vez por semana, durante três horas e meia, no contraturno escolar. Tá certo, Fã, obrigado pelas informações. Então, tá aí, Ana, esse projeto dessa magnitude. Fica o convite para as pessoas virem aqui conhecer esse projeto social que leva assistência para esses jovens, mostrando aí, nessa fase de transição dos estudos para a carreira profissional. Fica o convite para as pessoas virem aqui.